Em menos de uma semana, a Takaratomi vai revelar pro mundo como está a Bottle Man DX. Mas eles já começaram divulgando aos pouquinhos. Dia 15, agora de fevereiro, na Corocoro, a gente teve algumas imagens de alguns protótipos que pareciam meio nebulosos. E a gente também não podia mostrar muito porque estavam nas páginas da revista, direitos autorais, aquele problema todo que a gente já conhece, né? Mas agora a gente tem um perfil público da Takaratomi mostrando esses protótipos e por isso a gente pode simplesmente conversar sobre eles, mostrar eles e também falar a respeito das opiniões que vocês têm a respeito desse novo sistema. Afinal de contas, Bottle Man já tem aí um bom tempinho de estrada, né? Já deu um ano. E agora eles vão pra sua segunda fase, seu segundo sistema e as coisas parecem estar um pouquinho mais complexas. E isso me deixa bastante animado, porque, sinceramente, as customizações parecem muito maiores, as possibilidades também parecem gigantescas, especialmente considerando como a Takara já trabalhou com o Bidaman no passado. É o que a gente vai ver agora, aqui nesse perfil do Twitter, onde a Takaratomi coloca todas as informações a respeito dos seus hobbies de batalha. Esse daqui é um perfil oficial da Takaratomi, então as informações são oficiais também, por consequência. Primeiramente, eles estão aqui nos dizendo que dia 2 de março eles vão anunciar Bottle Man DX. Aparentemente vai ser mais ou menos a mesma coisa que eles já fizeram no passado. Eles devem colocar um vídeo no canal oficial do YouTube, qualquer coisa assim, e lá a gente vai ver como estão esses produtos finais. Olha, por que eu digo produtos finais? Porque eu quero que vocês tenham em mente, tudo que a gente vai ver aqui nesse videozinho teaser, nesse trailerzinho minúsculo, é que esses são protótipos, tá? Não se incomodem com a cor cinza do plástico, eles não vão ser cinza provavelmente, isso aqui são moldes, eles são protótipos. Mesmo assim a gente consegue dar uma olhada e entender um pouquinho mais a respeito desse novo sistema e como é que esses novos Bottle Man estão. Além disso, eles também tem aqui um pequeno link pra você acessar, pra ter mais informações, obviamente tudo em japonês, mas o que importa de verdade, tá mais aqui embaixo, nesse player de vídeo. Hum, é aqui que as coisas ficam interessantes. O vídeo tem só 16 segundos, ele é bem curtinho, mas a gente vai aos pouquinhos aqui revelando o primeiro item que é um Colamaru. Olha só, cara. Esse Colamaru, ele aparentemente tá um pouquinho maior do que o Colamaru que a gente conhece. Dá pra ver que a estrutura dele tá um pouco maior e também esses pegadores, né, as asinhas dele, elas estão um pouquinho mais pra cima, mais pros ombros mesmo. E aqui nós temos aparentemente uma pegada mais confortável pra você poder apertar o núcleo dele pra dar aquele splash burst com os dedos indicadores um pouquinho mais fácil. É o que parece, pelo menos. Outro ponto a ser considerado aqui é como a tampinha tá um pouquinho inclinada na cabeça dele, mas ela tá ali, ela existe, mas não se engane, os moldes aqui estão diferentes. Isso que você vê aqui na parte do centro do corpinho dele, que você vê a tampinha laranja, na verdade é a parte de baixo da garrafa, porque a garrafa tá deitada. Porque o gatilho fica na parte de trás, na tampa. Ele atravessa a tampa da garrafa e isso por si só já torna algumas possibilidades aí bem interessantes. Mas de qualquer maneira, o Colamaru e também o Aquasports, ou o que eu imagino ser o Colamaru e o Aquasports, eles estão muito maiores. Pelo que dá pra entender mais ou menos aqui, tendo como referência também o apresentador que tá ali atrás. Então dá a impressão que eles são maiores. Eu não sei se o Colamaru vai continuar com a mecânica de ter uma borrachinha ali de um dos lados pra fazer a tampinha girar. Seria muito legal se eles mantivessem isso, mas não dá pra ver nada aqui nesse molde. E de novo, é um protótipo, então não é a versão final. A gente não sabe como é que tá a versão final. Provavelmente ele vai ser vermelho também, eu espero sinceramente que ele seja vermelho. Mas nos moldes aqui tá muito legal, dá pra ver que a estrutura dele tá bem maior. Seguindo aqui pro próximo é o modelo do Aquasports. Aquasports, esse modelo do Aquasports aqui, hum, vamos lá. Ele tá bem diferente, né? Primeiramente, ele não tem mais aqueles olhinhos, parece que eles estão colocando só a cabeça do dragão aqui em cima mesmo. E isso por si só já torna o modelo completamente diferente e despadronizado. Olha só que palavra importante. Não parece mais ser o mesmo padrãozinho que nós vimos no sistema base. E isso aqui abre possibilidades infinitas pra designs ainda mais insanos. Mas o que eu quero reforçar de novo é que são protótipos, então por isso a gente não tá vendo rollers aqui. A gente nem sabe se vai ter essa mesma mecânica. Agora, um ponto que eu quero muito deixar considerado aqui é como esse Aquasports é alto. Olha, cara, parece que os pezinhos dele elevam bastante o núcleo e ele fica mais alto. Isso provavelmente vai fazer com que ele tenha uma precisão não tão boa. Mesmo assim, ele mantém a magazine. Isso dá pra ver um pouquinho depois aqui no vídeo. E ele também mantém a mesma estrutura de gatilho que eu falei antes, que atravessa a tampa da garrafa ali na parte de trás. O que, de novo, pode ser muito interessante aí pra combos, por exemplo. Mesmo assim, o Aquasport parece também igualmente gigante se comparado com as versões anteriores. Temos aqui também um outro, um terceiro modelo que é um Berga... Não sei, eu gosto de chamar ele de Berga porque ele lembra muito um Berga. Mas aqui tá o modelo e dá pra ver que ele é bem menor em relação aos outros dois que eles já mostraram aqui nesse vídeo. Ele é bem menor mesmo. Outro ponto diferente aqui no modelo provavelmente é um tipo controle, né? Porque ele tá com as cores verdes e tudo mais. Embora não seja um Gyokurok, ele é um novo tipo controle, aparentemente ele tem um cano longo aqui na frente. Isso dá pra ver claramente. E a tampinha que deveria ficar na cabeça, assim como tá no Colamaru e no Aquasport, dessa vez aqui tá do lado dele. Hum... Um molde bem diferente do que a gente esperava. E outro ponto, ele parece muito baixinho, né? Pequenininho, compacto, diferente dos outros dois. Não sei exatamente qual vai ser a mecânica dele, mas aparentemente vai ser o cano longo pra que ele tenha mais precisão. Outro ponto é que quando ele avança no vídeo aqui, e ele vai falar nesse momento que faltam 7 dias pra que eles apresentem Bottle Man DX. Bottle Man DX será revelado em 7 dias. E isso é uma contagem regressiva que a Takaratomi normalmente não faz com seus produtos, a não ser que eles tenham muita certeza de que o produto é bom. Enfim, a câmera vai chegar mais perto aqui dos três modelos. E aqui a gente consegue observar os três um pouquinho mais em foco e também dá pra ver as estruturas deles juntas, né? Os três ali juntos. Primeiro, Colamaru e Aquasport estão muito grandes em comparação ao Berga, que eu gosto de chamar. Mas mesmo assim tem outro detalhe bem importante, parece que eles vão trabalhar com alturas aqui. Lembra que eu falei do Aquasport parecer estar um pouco mais alto? Então, dos três ele é o mais alto de fato, o núcleo dele está mais pra cima, enquanto o Colamaru está mais ali no intermediário. E o Berga, eu gosto de chamar ele de Berga, está bem mais pra baixo, então o tipo controle vai ser mais baixo. Será que essa é uma das mecânicas? Eles vão trabalhar bastante com alturas? Não sabemos. Pelo que dá pra entender desses moldes aqui, e de novo, são moldes, são protótipos, eles não vão sair cinza desse jeito. Provavelmente eles vão sair nas suas cores naturais, com vários adesivos, com muita coisa pra gente colar. E eles vão ficar lindões na prateleira. Mas os moldes dizem que as mecânicas meio que continuam. Ao mesmo tempo que se a gente observa com cuidado todos esses, a gente vê que eles têm muitas peças, têm muita coisa em volta. E isso definitivamente é muito bom se a gente levar em consideração a compatibilidade das peças pra combos. Se a gente quer combinar peças diferentes e ter performances diferentes, é bom que a Takara faça esse tipo de esforço pra que os moldes sejam sempre os mesmos em termos, pra que a gente encaixe as peças de uma maneira mais intuitiva e facilitando assim a formação de vários combos aí pra gente fazer tiros diferentes de tampinhas de garrafa. É um hobby muito legal por causa dos modelos. A Takara sabe trabalhar um design como ninguém, cara, sinceramente. E é exatamente isso que me encanta. Tem algumas coisas que o pessoal do Japão já tá comentando a respeito desses modelos aqui. Uma delas que eu achei muito interessante é como esses modelos, eles parecem ser uma progressão de três gerações diferentes de Bidaman. Por exemplo, nós temos aqui o Kolamaru que lembra bastante os designs de Super Bidaman lá dos anos 90. No segundo aqui, no Aqua Sports, lembra um pouquinho mais os modelos de Battle Bidaman, segundo o que foi dito. E aí, por último, nós temos esse berga com cano longo e essa estrutura maluca aqui que parece bastante um Crash Bidaman. Então, os japoneses já estão tendo aquela onda de nostalgia muito forte graças aos designs e trazendo muita vontade de querer comprar esses produtos. É o que eles estão expressando aí nas redes sociais. Outro ponto interessante também que foi feito uma comparação entre Bidaman e Bottle Man é como os modelos iniciais, que eram aquelas garrafinhas em pé que a gente já conhece tão bem, eles eram mais ou menos como os modelos de Bomberman na época dos anos 90. E o salto no design dos Bottle Man padrão pra esses DX foi mais ou menos o mesmo salto que aconteceu em termos de Bomberman pra Super Bidaman onde os designs completamente malucos, insanos e gigantes começaram a aparecer. O que me deixa mais curioso a respeito desses moldes aqui é como é que vai ser a compatibilidade. Provavelmente, a gente vai ter gatilhos removíveis e substituíveis considerando que eles atravessam as tampas das garrafas. E então, a gente pode escolher o gatilho que a gente vai querer no combo o que é uma coisa muito boa, muito útil. Nem sempre a gente quer um gatilho pequenininho pra um Aqua Sports, por exemplo. Ou a gente pode querer um gatilho com uma mola melhor ou com uma mecânica mais interessante num kolamaru ou naquele modelo novo que a gente não sabe o nome ainda. De qualquer maneira, esses são os protótipos e eles só me deixaram mais empolgado, ainda mais no hype pra ver esse anúncio do dia 2 que parece que vai ser muito interessante. Ah, e não apenas o anúncio dos produtos, mas também o anúncio de um novo anime que vai sair pra TV no Japão. Cara, isso é muito grande pra Bottle Man. E não só pra Bottle Man, mas pra qualquer franquia. Isso vai popularizar bastante. Ainda não sabemos se vai ser um anime de 20 minutos. Aparentemente vai ser sim. Ou se a Takara resolver quebrar o bloco no meio e fazer episódios de 11 minutos na TV. Mas eu acho isso bem difícil. Eu espero que seja o formato padrão 20 minutos e também tenha personagens novos, uma história nova, algo empolgante pra gente acompanhar. Também não tem como saber se vai ser fantasioso, se vai ser um pouquinho mais pé no chão. A gente não sabe desses detalhes. E é isso que deixa os anúncios tão empolgantes pra acompanhar as notícias e a gente falar um pouquinho mais sobre. Eu tô muito empolgado pra ver o que é que vem. Como vai ser o anime? Como vão ser os produtos finais? Porque os moldes estão muito interessantes. Sinceramente, quando você bate o olho de primeira, parece que eles são meio estranhos. Parece que não vai dar certo, que os designs estão meio esquisitos. Mas, quando você entende um pouquinho mais a respeito desses designs e provavelmente quando eles explicarem bem como é que vai funcionar, quais as mecânicas e tudo mais, a gente vai se encantar e vai querer muito esses produtos. Vai por mim. Quando nós vermos os produtos finais, coloridos e com os adesivos, a gente vai querer muito comprar isso aqui. Não vai ter jeito. O mês de abril vai ser bem caro, principalmente por conta disso. Vai ter Beyblade novo, vai ter esses três Bottle Man e provavelmente vai ter um set de Bottle Man também. Vai vir muita coisa cara por aí. E provavelmente vocês vão curtir. Eu tenho percebido recentemente que tem uma constante crescente de interesse de vocês aí em Bottle Man e Bidamã no canal. Eu não sei se é pela minha insistência, porque eu gosto muito dessas franquias, mas, sinceramente, eu quero agradecer demais a todo mundo que acompanha e que gosta desse conteúdo aqui no canal. Porque eu tô adorando colecionar e fazer esses vídeos pra vocês. O que aumenta ainda mais a minha empolgação, o meu hype por Bottle Man DX. Por enquanto, eu quero saber o que é que você achou desses protótipos todos. O que você espera de Bottle Man DX? Quais tipos de mecânicas você imagina ver aqui? Como você quer que seja o anime? Como você gostaria de acompanhar uma história com Bottle Man em um anime? E como você espera que sejam as compatibilidades? Será que a gente vai ter muitos combos? Ou será que eles vão ficar um pouquinho presos dentro dos moldes padrão deles? A gente não sabe nada disso. Ainda tá tudo num mistério. A gente só tem aí as formas deles. Aos pouquinhos, eu imagino que eles vão revelando mais informações até o dia 2. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês esses moldes e dar uma pequena opinião minha e também de alguns japoneses a respeito disso tudo. Comenta aqui embaixo suas opiniões que eu tô muito curioso pra saber o que você acha. E a gente se fala numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho